Eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir o que? O bonde da Jana chegou! Tchau, 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 tchau! Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós temos mais um vídeo de testando truques do Instagram Truques de beleza eu trouxe aqui E hoje o vídeo tá especial porque eu trouxe truques que vocês me mandaram lá no Instagram Eu recebi muitos truques legais que eu tava louca pra testar com vocês Truques que assim eu fiquei... Eu preciso testar isso Eu espero muito que vocês gostem Clique em muito, muito, muito no gostei Que eu posso trazer cada vez mais vídeos testando cada vez mais coisas Porque as vezes a gente vê uma coisa muito legal na internet Que parece ser muito fácil Mas quando você vai testar, dá tudo errado Aconteceu nesse vídeo, vocês vão ver Mas tem outras coisas que em compensação Que dá certo, que vale a pena E aí eu falo, gente, dá certo, façam aí na casa de vocês Mas tem que passar pelo test drive aqui da Janata Farel, né? Se você achar algum truque muito bizarro no Instagram Me manda por direct, arroba Janata Farel Eu vou amar testar com vocês Falar a minha opinião, o que eu achei, se vale a pena ou não vale Beleza? Então agora vamos pro vídeo Ah, só um detalhe, tá? Tá rolando um mega sorteio lá no meu Instagram É só você procurar essa foto no meu perfil Arroba Janata Farel e participar Corre, guria, tá esperando o quê? Gente, então vamos lá começar esses truques Eu estou aqui sem maquiagem Porque eu vou testar um truque que vocês me mandaram muito, muito, muito lá no meu Instagram Eu recebi muitos directs com esse truque Que eu precisava testar, achei bem doido Bem doidinha, mas vamos lá ver se dá certo Gente, o truque é esse aí Eu vou assistir junto com vocês por aqui Cara, a menina, ela passa a base com o celular, gente Isso mesmo Ela tá sem capinha, mas o celular dela tá destruído Olha só, eu não vou usar o meu sem capinha, tá? Cês me entendem O meu celular não tá destruído, não Ó, ela espalha o corretivo também Daí depois que ela passa o pó Vamos lá testar, então? Ela faz contorno com o celular também É isso, será que vai ficar... Minha pele vai ficar linda assim, desse jeito? Quero só ver Quero só ver se isso funciona Vamos lá Então vamos lá, ó Aqui tá o meu celular com a capinha E aqui tá a base Vamos lá, eu tô nervosa, gente Será que vai dar certo isso? Meu celularzinho amado tem que sobreviver Vamos lá, ó Vou passar aqui a base Ixi, tá acabando minha base Chegou a hora da verdade Vamos lá, vem Tá, vou começar Ai, que medo de sujar todo o meu celular Ai, tá gelado Ó, tá espalhando, gente Gente, não tá ruim, não Dá pra usar os cantinhos do celular, ó Pra ir passando aqui no nariz Deixa eu espalhar desse lado também, né Pra ficar uma coisa uniforme Não, calma Vai dar certo Ai, tá bizarro isso Calma, vai lá Vamos lá, vai dar certo, ó Tô passando aqui Tá indo no meu cabelo O celular aqui é muito grande, eu acho, pra fazer isso, gente Nossa, tem um monte aqui no meu nariz Eu estou tirando tatu, né Cara, não tá espalhando direito isso aqui Não dá, ó Tá tudo muito a culpa O olho, o olho O olho Acho que seria mais fácil passar com a mão, gente Não tá rolando isso aqui, não Tá ficando tudo melecado Tô sujando tudo o meu celular Olha o que vocês me fazem passar Olha só Tô testando esse truque Porque todas vocês me mandaram lá no Insta, viu Mas, ó Sinto falar pra vocês Que esse truque de passar base com o celular Não funciona, viu Porque, ó A menina do vídeo Ela não mostra passando o tempo inteiro Certeza que ela deu um acabamento com o pincelzinho Não deu, ó Gente, eu tô toda manchada O olho não dá pra passar Tem que passar com a mão daí Ai, olha só Primeiro truque Pé Ó o estado da minha cara Parece que uma criança Que passou a base em mim Olha aqui esse nariz Calma que eu vou tentar consertar e já volto Agora sim, né Agora sim a pessoa tá decente Não tá toda manchada como antes E vamos lá pro próximo truque Então, esse truque Eu tô mega curiosa E muita, 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 muita Gente me mandou lá no Instagram Pra eu tentar reproduzir E ver se dá certo de fato Porque parece ser uma ideia genial E é esse daqui Olha só A menina corta um pedacinho de uma borracha Tipo em um triângulo Cola com cola quente Em um cotonete Passa delineador líquido E aí ela só desliza assim No olho E fica um delineador gatinho Perfeito Eu quero testar Eu preciso testar Vamos lá E agora vamos testar Gente, ó Já fiz o negocinho aqui Agora eu vou passar o delineador líquido Eu vou usar esse da Vult Que foi o que eu usei Naqueles testando truques do Instagram Só de delinear do gatinho Então vamos lá Tô curiosa Ó, pintei todinho ele E agora vamos lá testar Rapidinho Gente, será que vai dar certo? Será que eu cortei certo isso aqui? Vamos lá Ai que medo Um, dois, três e... Nossa, que lindo Com o outro brocodó Calma que eu vou tentar Vai ver Não tenho prática ainda Calma Pintei de novo Agora vamos lá Ver se eu consigo arrumar esse Pera Ó Pelo que eu tô vendo Carimbar Dá certo Mas na hora que eu arrasto Ele já tira todo o delineador Eu vou tentar de novo, hein Eu vou tentar de novo Eu não desisto Agora eu tô tentando Só dando carimbada Sabe? Gente, não tá ficando bom Isso aqui não Eu tô triste Eu achei que eu ia arrasar Nesse truque Sério Eu tava tão empolgada Porque no vídeo Parecia ser tão fácil Cara, que triste Eu tô tão decepcionada Vou tentar no outro olho, tá? Pra vocês não falarem Que eu não tentei Que eu não treinei Que eu não persisti Eu vou usar um menorzinho No outro olho Eu cortei um pouquinho menor Vamos ver se o problema É o tamanho Que raiva Gente, eu achei que esse truque Eu ia arrasar Tá dando tanto trabalho Esse delineado gatinho Porque daí eu tenho que Carimbando, sabe? Daí cada vez que eu carimbo Eu tenho que retocar aqui Com o delineador líquido Aí vocês vão falar Ai, era o delineador Jana, ó Vou testar com outro Esse daqui é de Eudora Vamos ver Outro delineador agora, hein, gente? Ó, vamos ver se vai Não Não tá ficando bonito Socorro Última vez que eu vou tentar, gente Gente, não rola Esse truque não rola Não dá certo Ó, eu tentei 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 De todas as formas Tô chateada Meu Deus, eu tava crente Que isso aqui ia dar certo Juro pra vocês Não deu Esse truque É uma farsa, gente Olha como é que ficou O meu delineador gatinho Gente, se vocês souberem Alguma maneira diferente De fazer esse truque Me deixem aqui embaixo Nos comentários Que eu posso voltar E retestar esse truque No próximo vídeo Porque eu achei diferente Quando eu assisti Eu achei incrível Eu achei que ia dar super certo Que parecia ser tão fácil, né? Mas não deu Gente, voltei mais maquiada, né? Agora eu fiz um delineado gatinho normal Sem aquele truque doido Que não deu certo E olha só O próximo truque Ele me deixou bastante curiosa Porque eu sofro muito desse problema Que olha só É esse truque aqui Pra prender os anéis nos dedos Eu tenho os dedos muito finos E é raro os anéis Que servem nos meus dedos Então eu fiquei muito curiosa A menina, ela passa cola quente dentro E aí, consequentemente Deixa o anel um pouquinho menor E prende mais no dedo Eu fiquei muito curiosa Pra ver se esse truque Realmente dá certo Parece que dá, né? Tem tudo pra dar certo Mas eu quero testar com vocês Porque é um problema Que eu sofro muito E às vezes até a gente Ganha um anel de presente de alguém E aí não tem como trocar E tá largo Cai do dedo Dá uma raiva, né? Eu às vezes não uso anel Justamente por isso Mas vamos dar um jeito nisso Vamos lá Olha só Eu tenho esse daqui Esse anel de panda Olha esse aqui fofinho Ele é muito fofo, né? Só que ele é muito grande Ele sempre cai do meu dedo Esse daqui eu acho Não acho bonito usar, né? Mas ó Esse daqui Ele fica frouxo Ó Ui Caiu Aqui muito menos Ó Eu vou já soltar E ele cai Então vamos tentar primeiro Usar nesse anelzinho aqui Vamos ver se rola Eu já tô aqui com a cola quente Deixa eu aproximar Gente, vamos lá Ó Vou tentar passar a cola quente Mas só um pouquinho aqui Será que assim já vai dar? Vamos ver Vamos esperar secar Gente, já secou Ó Vocês conseguem ver? A colinha tá aqui, ó Agora eu vou tentar colocar aqui Nesse meu dedo Que é um pouco mais fino Cara Deu certo Olha isso Tô fazendo bastante movimento Bastante movimento pra baixo Ele não tá caindo Caramba E dá pra até colocar um pouquinho mais Que ele tá até folgadinho Mas daí também não sei se ele sairia, né? Ó Assim Ele sai de boa Entra de boa E não cai Ó Eu amei Minhas patinhas aqui Eu amei esse truque Esse daqui já é um anelzinho Que ele fica só até a metade do dedo Ó Tá vendo? Ele é só pra usar aqui assim Só que Novamente Meus dedos são muito finos Ele, ó Ele serve até aqui, ó Mas ele não é pra ser usado assim Ele é pra ser usado assim Então eu vou passar um pouquinho De cola quente nesse Pra ver se também rola Então, ó Eu só passo um pouquinho Aqui na parte de trás mesmo Do anel Se ele for muito grande Você pode passar mais cola quente, tá? Esperar secar Ó A colinha tá aqui assim Ó Tá bem pouquinho E agora eu vou tentar colocar Nesse dedo do meio também Ó Ainda É Deu certo, ó Ele não tá caindo Mas eu acho que ele poderia ficar ainda mais firme Deixa eu ver nesse daqui Vou passar mais um pouquinho de cola Agora eu vou tentar, ó Vamos ver Ah Agora ele ficou mais preso, gente Olha só Coloquei um pouquinho mais de cola E deu certo Meu anel de panda E meu outro anelzinho pequenininho Agora eu vou poder usar Ó, gente Eu adorei Adorei demais esse truque Se você gostou Já clica no gostei, hein Ó Já valeu o vídeo Mas tem mais truques pra testar Inclusive tem mais um relacionado a anel Deixa eu pegar aqui Olha só O truque é assim É pra quando você coloca o anel E ele não sai mais de jeito nenhum Quem nunca passou por isso, né? E aí o truque é tirar com fio dental, gente Eu achei sensacional Eu quero muito testar Imagina Vai ser a salvação das nossas vidas Eu truquei de capinha, ó Então vamos lá Vamos testar Vou pegar um anel Que eu coloque E seja bem difícil de tirar depois Principalmente por causa desse ossinho do meio, sabe? Parece que prende e não sai por nada Eu tenho vários assim Vou escolher um aqui Pera aí Então vamos lá, gente Olha só O anel não sai por nada Olha isso Eu tô empurrando e fazendo muita força E ele não sai Então vamos lá Olha só Tô com um pedaço de fio dental, ó Bem grande aqui Vou pegar a primeira pontinha dele E vou passar aqui por dentro do anel Olha, vocês estão vendo? E aí vou puxar Essa pontinha aqui eu vou segurar com o meu dedão aqui do lado Pra não sair E aí eu vou enrolar esse outro pedaço do fio dental aqui Eu vou enrolando aqui no dedo Pra ir apertando e ele ir afinando Será que vai dar certo? Que medo, né? Deixar meu dedo apertado Ai, já tá bem apertado na real E agora eu vou puxar Vamos Vai Ai, não deu Não vai Olha aqui Tô puxando Ai, que dor Vou tentar de novo Pera aí Ó, tô segurando a pontinha aqui E vou enrolar Enrolando 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 Meu dedo tá ficando esmagado Esmagado E ok Agora Ai, tá doendo muito Não tá saindo, gente Não tá O negócio não tá funcionando Não sai Põe nada Ai Meu dedinho já tá todo marcado Todo vermelho O que que eu faço? Ai Gente, vou tentar mais uma vez Tenho fé que agora vai dar certo Eu peguei outro fio dental Mas não que isso interfira, tá? Mas eu peguei um coloridinho Que eu tinha aqui em casa Só pra aparecer melhor no vídeo, ó Então eu vou segurar aqui Vou tentar de novo, gente Eu vou deixar o fio dental mais juntinho, tá? Ó Vou apertar mais Agora vai dar certo Aqui dá certo, né, gente? Agora dessa vez eu prendi a pontinha aqui Vamos lá ver? Vamos ver Um, dois, três e... Ai, ele abriu Ai, estragou Vamos ver Aqui tem uma pontinha ainda Agora... Tá alancando o fio dental Acho que esse fio dental não é bom, não Ai, consegui Agora vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo, gente Acho que era o meu anel que tava arrebentando Nossa, deu certo Meu dedo sofreu um pouquinho Meu dedo sofreu um pouquinho mais frio Eu sou daquelas que quando o anel entra e não sai mais Eu começo a entrar em desespero achando que eu vou ter que amputar o meu dedo Mas agora, olha só Vocês viram o truque funcionou O segredo é você deixar ele mais firme, mais juntinho Principalmente na parte onde ele não sai Que é nesse ossinho, sabe? Que é mais gordinho o nosso dedo Mas deu certo Uhul Amei, amei E aí, qual foi o seu truque favorito que você quer testar aí na sua casa, hein? Me conta aqui embaixo Me mande muitas sugestões lá no meu Instagram por direct Que eu tô sempre de olho Eu quero testar aqui com vocês, hein? Um beijo Tchau 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 Tchau